Ei, quer trocar de carro e fazer um ótimo negócio? Ah, faz um consórcio, olha só! Quid Life por 622,85 mensais, o HB20 sai por 843 por mês e o Fit por 1.159,82. Tá vendo? Consórcio é um ótimo negócio. Entra no site e manda um zap pra gente. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos.